A Oasis Santa Cruz do Sul completa 105 anos e promove para suas amigas e senhoras um chá de comemoração. Quer saber tudo o que rolou por aqui? Então fique conosco e confira! A Gudrun, que é presidente da Oasis, conversa conosco. Gudrun, eu quero que tu me fale um pouco dessa tarde de hoje, desse chá. E explique para o pessoal que está em casa que não conhece a Oasis o que é essa instituição. Bom, hoje nós estamos festejando, é um chá que nós estamos festejando 105 anos da nossa Oasis. Oasis, o que é? É Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. E nós temos um grupo que se reúne todas as quintas-feiras e um outro grupo que se reúne à noite. A gente dá oportunidade também para elas, que as mulheres, as senhoras que trabalham, que possam também se reunir aqui. E essas pessoas podem se reunir também para fazer parte do grupo de canto, para se reunir com vocês, para fazer parte desses chás, isso? É, esse grupo é o grupo da Oasis, que nós formamos para cantar. É o grupo das senhoras da Oasis que cantamos, tá? E esse chá, nessa tarde de hoje, está sendo proporcionado para outras Oasis, isso mesmo? Aqui da região. Sim, porque é um convite para todas, mas a gente sempre convida todas as Oasis das nossas comunidades, das outras comunidades, das nossas amigas, né? E é aberta ao público, para todos, né? Para todo mundo. Muito obrigada, uma ótima tarde e um ótimo chá. Muito obrigada. Eu converso com a Doralice Weigel, que é do grupo de canto aqui da Oasis. Doralice, há quanto tempo você toca sax? Eu vi que você apresentou aqui, foi uma belíssima apresentação. Muito obrigada. Eu toco sax desde 1964, quando nós começamos nosso grupo das Sete Brasas. E agora, no ano passado, começamos com o grupo de canto aqui da Oasis. E aí, imediatamente, me convocaram, né? Então, eu comecei a participar e o nosso grupo está pequeno, mas a gente está convidando. É muito bacana a gente se reunir uma vez por semana para ensaiar. E, de vez em quando, a gente participa do culto ou, então, dessas festividades da Oasis. Então, quem quer participar desse grupo de canto pode fazer parte, então, da Oasis. Vocês têm vagas abertas, então, quem quer cantar com vocês? Sim, com certeza. Inclusive, até a gente recebe pessoas, outras pessoas que venham para a Oasis, né? Porque a Oasis é da Igreja Evangélica Luterana, mas somos cristãos, né? Então, a gente sempre convida, mesmo que tiver alguém que queira participar também. E mesmo que não participe da Oasis, possa vir para o nosso grupo de canto também. Está ok, muito obrigada, um ótimo chá e uma ótima tarde. Ok, obrigada para vocês, tá? Obrigada. Obrigada. A Dona Hildegar foi agraciada na tarde de hoje com um presente, né, Dona Hildegar? Que está fazendo, neste ano, 90 anos de idade. Eu quero que a senhora me fale um pouquinho como se sentiu ser presenteada nessa tarde de hoje por uma amiga, né? Muito feliz. Fui muito feliz de ser convidada para se achar e ter ganhado, entregar uma amiga, o presente. E é uma amiga de longa data. Sim, amiga de longa, longa data mesmo. Muito obrigada e um ótimo chá para a senhora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.